E aí rapaziada, eu tinha me prometido que eu não ia falar mais nada, porque as coisas estão muito mudadas hoje né, então eu só ia falar alguma coisa depois que voltasse torcida para arquibancada, porque o estádio fala por si só né cara, mas é impressionante cara, hoje eu não estou acreditando em algumas coisas que eu estou vendo desde ontem e hoje, torcedor do Palmeiras, torcendo para o time perder velho, para empatar, empatar para sair fora do campeonato paulista, é a mesma coisa que torcer para perder também, porque se perder é a mesma merda velho, os caras estão torcendo para a gente ser eliminado de campeonato cara, porque o time está cansado, porque o time, cara é impressionante mano, eu não estou aqui falando mal do Abel não hein mano, aí a responsabilidade é toda da nossa diretoria velho, Porque você tem, ó, nós temos o Jailson que não joga, nós temos o Felipe Melo que tem jogado uns 30 minutos, 25 minutos no jogo, aí a gente tem o Scarpa que não tem jogado, o Willian que tem jogado pouco também, o Zé Rafael que tem jogado pouco, aí nós temos o Mike que tem jogado pouco, E o Lucas Lima que se machucou sem jogar, é impressionante cara, por que que não mescla esses caras com a molecada, para não ficar colocando os moleques que jogam bola, por exemplo, Giovanni que joga bola, Fabinho que joga bola, dá para mesclar com esses caras e essa molecada em ganhando corpo, Aí você coloca esses moleques para jogar com os cabeça de bagre, mano, vai acabar queimando essa molecada toda, agora falar que os caras que ganham 700, 600, 800, 1 milhão por mês, estão aí para jogar 30 minutos velho, 25 minutos, e torcer para ser eliminado do campeonato, ou para jogar com o time C, porque esses caras estão cansados, Ah mano, aí, banana está comendo macaco, acabou mesmo, torcedor torcendo para o time perder, para ser eliminado do campeonato, ah mano, ah porque é o Paulistinha, porque podia ser qualquer coisa velho, é o, mano, acabou mesmo velho, são outros tempos mesmo, Aí, o menino falou assim, pô, mas você vê, o time hoje está concentrado para jogar a noite, e o time titular tem que treinar, vai treinar contra quem? Pô, faz um monte de jogo treino, mano, na Bzinha tem um monte de time aí bem montado, tem o Atibaia, mais dois, três times, que é melhor que fazer treino contra o time reserva no manhaca do caralho velho, Porra mano, é impressionante mano, é impressionante, é isso mesmo? Hoje, vocês vão torcer para o Palmeiras empatar ou perder, para sair fora do campeonato paulista? Essa é a verdade mesmo? Então, eu estou maluco mesmo velho, estou maluco mesmo, então, tem que parar mesmo, mano, tá bom velho, deixa para lá, deixa para lá velho.